Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calônia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Obrigado.